Vamos falar um pouquinho dos cuidados com o uso. Tem que lavar o rosto todo dia de manhã, correto? Com sabonete, tem que realmente passar sabonete, esfregar, esfregar, esfregar? Não, não precisa esfregar, esfregar, né? Tem que lavar. É, tem que lavar suavemente. O rosto é uma região sensível. Se você ficar esfregando, esfregando, daqui a pouco você vai levar até fracidez com o tempo, né? Então, lavar de forma, até porque você tá dormindo, você não suou, você não, enfim, né? Não teve sujeira, só pra tirar aquela gordurinha, né, que tem a pele mais oleosa. Então, você vai lavar com cuidado, vai, né? Rapidamente. Depois, protetor solar. É obrigatório. É interessante, né? Que seja, né? Nada é obrigado aqui pra ninguém, né? Cada um tem a sua consciência de passar. Claro que se você tá usando ácido, a pele fica mais sensível, fica mais exposta. E é interessante que se use protetor solar, porque o sol, ele tem muitos benefícios. Quando a gente toma, se expõe de forma correta, né? Mas ele é o maior causador da quebra de colágeno, é o que leva a flacidez, é o que leva a manchas também. Então, quem tá fazendo tratamento pra antirrugas, pra manchas, que quer rejuvenescer, é interessante que se use o protetor solar corretamente, iniciando no primeiro momento pela manhã. E se eu for passar o dia todo em casa, se eu não for sair, preciso usar o protetor solar? É, sim. Isso vai depender muito, porque assim, nós moramos no país tropical, a incidência solar é muito alta. E se mora em casa, se tem muita janela, se é muito exposto, né? Se é uma casa muito aberta, o ideal é que passe e repasse. Se mora numa casa mais fechada, fica num ambiente mais fechado, que não tem janela, aí a gente pode conversar, passar uma, duas vezes, né? Uma, mas ainda assim tem as luzes, né? Do computador. Hoje em dia tá mais que provado que a luz do computador, do celular, da lâmpada, também são causadores de inflamação, causadores de rugas, de manchas. Existe protetor solar específico para esse tipo de luz, que não é a mesma luz da luz do sol. Então, resumindo, tem que passar. Mesmo se for ficar em casa, tem que passar o protetor solar. E aí eu vi uns vídeos no YouTube e fiquei assistindo um monte de vídeo. Pra não ficar lhe perturbando toda hora, né? Porque eu gosto de pesquisar e saber tudo. Que dizia que você tem que passar e não pode mais ficar no computador e já tem que passar, apagar a luz e ir dormir. É verdade essa luz do computador, quando você acaba de passar o ácido, o ideal é você realmente ficar no escuro e dormir? Ou você pode ficar no computador, no celular, essas luzes não mancham, não tem problema? O ideal é que a gente passe meia horinha antes e vai dormir, tá? Porque as luzes, realmente, ela pode ter influência sim, né? Como a gente já falou aqui, todos os efeitos maléficos da luz. Então, e meia hora antes, porque se você passa e vai dormir, você vai grudar na fronha, né? Então dá aquele tempinho e pronto, vai dormir. Minha pele é ressecada, eu passo e ela puxa. É, aí tem que ser, por exemplo, esse aqui tá em gel. O ideal é ser em creme pra você, né? É. 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 É.